Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela vê se o corpo vai, viu, redentor Que lindo, quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama Eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Artista! O que é que é felicidade? Tchau! Tchau! Aplausos